A importância do circo e dos palhaços sicenses na minha vida, tudo, simplesmente tudo. O circo é a minha casa, de onde eu vim. Meu pai sempre foi de circo, artista sicense, palhaço sicense. Eu fui gerado dentro de uma barraca de circo. Me criei até os três anos de idade no circo. Depois me afastei e voltei de novo para o circo por conta dos estudos. Eu tinha que estudar, mas eu nunca abandonei o circo. De fato, eu sabia que a minha trajetória no circo ainda ia continuar. Depois, mais na frente, montei o meu próprio circo. Humilde, mas montei. Mais na frente, consegui, depois de anos, montar um grande circo. O circo que roda o Brasil todo, que é o Tio Lipo Circo Show. O circo é a minha segunda casa. O circo é onde eu respiro. O circo é onde eu criei todos os meus melhores personagens. O circo é onde eu me preparei para fazer show no Brasil e no mundo. O circo é a minha maior escola. O circo é, de fato, a minha faculdade. Obrigado a todos que fazem do circo sempre essa magia maravilhosa e que nunca morra. E sempre vamos defender e levantar a bandeira do circo. O circo hoje sempre será a mãe da cultura. A nossa mãe. Circo, muito obrigado por tudo. Eu sou do circo, eu vim do circo. Eu amo o 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 circo. Obrigado.